Fala pessoal, bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tendência a melhorar? Espero que sim, né? Pessoal, o que acontece? Hoje eu venho falar pra vocês aqui sobre o ciclo da imigração. Pra você que não sabe, meu nome é Iago Silva, já vivo aqui em Portugal há cinco anos. Um ano, seis de Europa, né? Porque um ano eu morei em Londres, mas eu vivo aqui em Portugal já tem um tempinho, né? Já sei mais ou menos como é que funciona a cabeça do imigrante e eu venho te explicar aqui como é que funciona o ciclo da imigração. Pessoal, eu tô aqui em Carcavelas, vim fazer minha caminhadinha hoje e eu tô indo aqui em sentido à praia. Tô bem pertinho. Aqui atrás de mim já é a praia. Mas aqui onde eu tô agora é um local, é um terreno muito grande que tá sendo invadido pelas pessoas que não tem onde morar, tá? Ali pra trás, ali, vocês vão notar que atrás dessas árvores aí, lá no fundo vocês vão ver, olha lá, roupas estendidas ali, tá vendo? Ali do outro lado, vocês vão ver autocaravanas e ali na frente também, ou seja, muitas pessoas estão vindo pra cá morar por conta da situação do aluguel. E ali atrás, olha só, fica um, dois colégios mais caros de Portugal, ou seja, perto dos colégios mais caros há essa crise, essa coisa da habitação aqui que é muito louca, que a gente já vê falando na televisão. Mas hoje o assunto do vídeo é outro. Eu não quero falar sobre a crise da habitação. Eu quero explicar pra vocês como que funciona a cabeça do imigrante, como que é o ciclo da imigração. Quando você tá no Brasil, né, você tá dentro do seu país de origem, você quer muito, muito sair dali, né? Por quê? Cara, você já não tá satisfeito mais com aquilo que tudo que tá a se passar naquele ambiente. Então você vai buscar uma maneira, você vai buscar uma solução de sair dali, né, e ir pra um outro país, tentar recomeçar a sua vida. Quando você nunca veio pra fora, você não sabe como é que as coisas funcionam aqui, cara, você fala assim, poxa, eu quero ir pra lá pra Portugal, eu quero ir pra lá pra não sei aonde, que a minha vida vai mudar e não sei o que e tal, tal, tal. Eu vou falar aqui, particularmente de Portugal, porque a maior parte das pessoas que me seguem aqui, ela tem a ideia de migrar pra cá, né? Então vamos dar um exemplo em Portugal. Você tá no seu país de origem e fala o seguinte, poxa, eu vou mudar pra Portugal, que Portugal é bacana e que eu quero ir pra lá, que eu vou chegar lá e vai mudar a minha vida. Aí, cara, você chega aqui em Portugal, você vai começar a ver como é que as coisas funcionam aqui, né? Você vai começar a enxergar literalmente como que o país funciona. Você vai ver que no fundo, no fundo, não tem aquele país das mil maravilhas, né? Como o pessoal diz, não existe esse país das mil maravilhas. Ou seja, se você tá ferrado no seu país de origem, vou dar um exemplo aqui no Brasil, você tá insatisfeito com a vida que você leva aí, pode chegar aqui e acontecer de ficar pior ainda. Se você não for desenrolado, se você não se adequar... Ih, gente, aqui tá meio complicado, hein? Ai, meu Deus do céu. Se você não se adequar ao ambiente, se você não se adequar ao país, pode ficar muito complicado pra você. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal. Fogo, olha aí. Tô tentando ir pra beira da praia, gente. Fui tentar cortar caminho ali na rua e vou ter que passar por aqui mesmo. Vou entrar com esse sapato dentro de casa tudo sujo e a dona Maria vai ficar bolada, hein? Vou tentar ver um esquema de passar por aqui. Mas moral da história, você pensa que... Você pensa que você vai mudar pra cá pra fora e sua vida vai mudando a água pro vinho. E muitas das vezes não vai acontecer dessa maneira. Não vai acontecer dessa maneira. Então você tem que ser desenrolado pra enxergar as coisas como elas são e você literalmente conseguir mudar a sua vida, né? Então, a cabeça do imigrante pra já, na primeira fase, ela é assim. Pô, quero sair do Brasil, quero sair do meu país de origem, né? E vou pra Portugal, que lá eu vou fazer minha vida, vou ganhar meu dinheirinho, né? E vou ficar suave, entendeu? Vou ficar suave. Pronto. Aí ela chega aqui, na segunda fase, ela já começa a ver algumas dificuldades, ela já começa a ver como que o país funciona. Aí o que que ela faz? Ela pô, ela dá entrada na documentação dela, né? Ela tenta pegar ali a residência, ou dá entrada na sua manifestação de interesse, pá, tudo certinho. Depois, ela já começa a ver outros cantos, outros países, pra ela poder migrar aonde que vai valorizá-la mais, aonde que vai ganhar mais dinheiro. Entendeu? A cabeça do imigrante é assim. É por isso que, muitas vezes, os estabelecimentos aqui em Portugal, que te pagam pouco, que te pagam pouco, eles falam o seguinte, poxa, as pessoas vêm pra cá, pega a documentação e vai embora. As pessoas vêm pra cá e falam que querem trabalhar, e na verdade não querem trabalhar nada, e não sei o que, e tal, tal, tal. Claro, ninguém quer ser escravo, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Então, a partir do momento que você vem pra cá, você começa a ganhar um, você começa a se estabilizar, você começa a enxergar as coisas como elas são de verdade, né? Aí depois você vai procurar um país que vai te pagar mais dinheiro. Entendeu? É assim que funciona a cabeça do imigrante. Eu já fiz isso, né? Eu tava aqui em Portugal, tranquilo, ganhando um salário mínimo, pintou uma oportunidade pra eu meter o pé pra Londres, que eu não pensei duas vezes. Eu meti o pé pra lá. E boa parte das pessoas, dos imigrantes, ele vem pra cá e faz a mesma situação. Pessoal, cheguei na beirada da praia aqui, deixa eu virar a câmera. Olha aí. Aqui é Carcavelas. Hoje tá meio parado. Hoje tá meio parado assim, porque ainda estamos no inverno, mas daqui a pouco já começa a ficar movimentado como deve ser. Olha aí. A famosa Carcavelas. Carcavelas. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo daqui pra vocês, né? Então é mais ou menos assim que o negócio funciona. O imigrante, ele chega, sai do Brasil, vem pra cá, achando que é meio maravilha. Chega aqui, ele começa a perceber que não era nada daquilo que ele pensava, né? Ou seja, se ele não empreender, se ele não montar um negócio, ele vai ficar enrolado, né? Ele vai ficar sempre ali sendo escravo do sistema. O sistema vai utilizar ele. Ele vai ficar cada vez mais sugado. Não vai ficar feliz. E vai falar que Portugal é ruim. Portugal não é ruim. Só que você tem que entender, né? Como é que funciona o esquema aqui e como é que você faz dinheiro. Se você ficar vindo aqui, ai, com aquela mentalidade. de só trabalhar pra alguém e não sei o que e fazer seu salariozinho ali e tal, tal, tal. Você vai ficar enrolado. Então, não pode ser dessa maneira, né? Você tem que pensar em prosperar. Tem que pensar em empreender porque assim você vai conseguir levantar um dinheiro. Tem pessoas que... Ai, cansei. Tem pessoas que... Tem pessoas que... Que conseguem levantar um dinheiro trabalhando para os outros? Tem. Tem também, né? Mas é muito mais complicado. É muito mais difícil. Então, todo mundo que vem emigrar, além dele querer paz e sossego, ele quer o quê? Ganhar mais dinheiro. Ele quer prosperar. Ele quer ajudar a família no Brasil. Então, a partir do momento que você vê assim, poxa, eu tô com a corda no pescoço. Aí você vai pegar o quê? Vai pegar a visão de arrumar um trabalho fora onde você vai ganhar muito mais grana. Você vai ganhar muito mais dinheiro. É assim que funciona a mente do imigrante. Então, eu conheço algumas pessoas que estão aqui em Porto Caio, já tem um determinado tempo, que já viveu uma experiência pra fora. Ela foi visitar alguns países pra fora, né? Ela chegou a trabalhar algumas vezes pra fora, né? E essa semana que passou, eu fiz um vídeo explicando pra vocês, falando da minha visão também. Eu vim pra Portugal porque era o começo de tudo, né? E futuramente, eu pretendo ir pros Estados Unidos passar um tempo lá também. Então, assim, a nossa vida, ela é feita de fases. Quem fica preso num lugar só é a árvore. Nós somos seres humanos. A gente tem essa liberdade de ir e vir pra todo lado, né? Basta você ver a oportunidade, e querer mudar. Só depende mesmo da pessoa. Se a pessoa não tiver medo de mudar, não tiver medo de enfrentar algo novo, cara, ela vai arrasar, né? E, cara, quando você sai do seu país de origem e vai morar num país fora, você aprende muita coisa. Muita coisa mesmo. Seja pra vida pessoal, seja pra vida profissional. Vale muito a pena. Fechou? Pessoal, então é isso. Assim que funciona a mente do imigrante vou curtir aqui um bocadinho aqui na praia agora. Vou querer tomar um café ou sentar ali pra ver um bocadinho do mar, né? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos que vamos e é só o começo. Grande abraço.